Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tricas e Dicas da Banda. Hoje vou-vos dar uma dica de como engraxar botas de cabal. Eu neste caso uso vaselina. Eu uso vaselina para muita coisa que as pessoas muitas vezes nem pensam que se pode usar. A vaselina é muito boa para este tipo de material. E vocês vão perceber a sua eficácia. Esta vaselina é mais líquida porque é para lábios. É ideal para este tipo de material. É fácil de aplicar. Vejam a diferença. Esta bota estava guardada. Já não era usada desde o inverno passado. Elas por norma ficam baças. E a vaselina vai-lhes dar um brilho. Além de hidratar, vai-lhe dar uma impermeabilização. A impermeabilização ajuda a que a umidade não penetre, desde que não seja em grande quantidade, não penetre e cuida do material. Como podem ver... Resultado final, no fim de estar em meia hora a secar, o brilho e a hidratação são visíveis. Música Música